Eu tô indo aí pra você dizer o que queria me falar Por mensagem é fácil, quero ver cê me olhar no olho e dizer que não Sente mais nada Olha pra mim e diz que não me ama dentro dos meus olhos Que não sente mais nada, então olha pra mim Olha pra mim O que vou fazer com a minha vida agora e todos os nossos planos Você vai jogar fora ou pra sempre acabou? Será que acabou? Mas antes de eu ir, faço questão de deixar bem claro pra você Que se eu ir não vai ter volta Então se ainda me ama, fala agora Se quiser dizer algo, essa é a hora Ah, fala pra mim Diz que ainda me ama, que não vai jogar o nosso amor na lama Fala pra mim Fala pra mim, pode até achar que eu tô fazendo drama Mas você tá chutando um cara que te ama e te ama demais Eu te amo demais Olha pra mim 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 Atrás, deixei você ir e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o que? Só posso dizer, segue sua vida Que eu tô torcendo por você Ser muito feliz, você merece Se precisar de amigo eu tô aqui Só que não vai passar disso aí Como você é sua amiga Se ainda te amo e te quero demais Eu daria a minha vida Faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta apagar o meu número Que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Oh 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 Agora não adianta apagar o meu número que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você 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 Ah, ah, ah Sempre quando eu começo a gostar Aparece algo pra estragar E a pessoa me corta do nada Não aguento mais ler a facada Eu quero alguém pra conversar de madrugada Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada Eu quero alguém que me faça sentir saudade Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém que me faça perder o sono Alguém que queira sentir meu beijo de novo Alguém que mande mensagem todo minuto Que queira conversar mesmo sem ter assunto Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém pra conversar de madrugada Eu quero alguém pra chamar de amor e mais nada Eu quero alguém que me faça sentir saudade Alguém que queira ser meu amor de verdade Eu quero alguém que me faça perder o sono Alguém que queira sentir meu beijo de novo Alguém que mande mensagem todo minuto Que queira conversar mesmo sem ter assunto Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém assim Eu quero alguém pra mim Eu quero alguém que me faça perder o sono Eu quero alguém que me faça perder o sono Quando tá perto fica procurando coisas pra brigar Quando tá longe morte e saudade pede pra voltar Mas ficar assim não vai dar Assim não vai dar Mas como eu queria ficar numa boa Contigo sem brigar Contigo sem brigas Não com qualquer pessoa Mas tô vendo que não dá Desse jeito a gente só vai se machucar Não tá vendo que querem estragar o nosso amor Não quer nos ver felizes Só quer ver nossa dor Se continuar assim nem adianta A gente tenta Porque se for pra chorar Eu vou chorar sozinho Se for pra sofrer Não vou sofrer contigo Eu quero alguém pra me fazer sorrir Você me deixa triste Não confia em mim Tudo que eu mais queria Era ficar com você Mas você é imatura E tem muito pra aprender Mas deixa que o tempo vai te ensinar E quando aprender Venha me procurar Mas como eu queria ficar numa boa Contigo sem brigar Contigo sem brigas Não com qualquer pessoa Mas tô vendo que não dá Desse jeito a gente só vai se machucar Não tá vendo que querem estragar o nosso amor Não quer nos ver felizes Só quer ver nossa dor Se continuar assim nem adianta A gente tenta Porque se for pra chorar Porque se for pra chorar Eu vou chorar sozinho Se for pra sofrer Não vou sofrer contigo Eu quero alguém pra me fazer sorrir Você me deixa triste Não confia em mim Tudo que eu mais queria Era ficar com você Mas você é imatura E tem muito pra aprender Mas deixa que o tempo vai te ensinar E quando aprender Venha me procurar E quando aprender Venha me procurar Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro da gente conversando Altas gargalhadas Lembro de nós dois no telefone Várias madrugadas E eu lembro O dia que aceitou-se minha Namorada Lembro de nós dois andando de mãos dadas E eu lembro Que eu sempre te deixava na porta da sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful This is not goodbye A beautiful Isso não é um adeus De repente aquela música toca Olhos Olhos enchi de água Coração Do salva Lembro do sorriso Lembro do seu jeito Eu lembro dos seus olhos Lembro do seu cheiro Eu lembro dos abraços Da sua voz Lembro de tudo A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye Fiz essa canção Simples pra dizer Tem coisas que só Deus pode responder Pra nós Pra nós Pra nós Oh 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 Só entende de lágrimas quem já chorou Oh Só quem sente a dor sabe o que ela causou Oh O que ela causou O que ela causou A beautiful A beautiful This is not goodbye Oh 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 A beautiful Oh Oh Isso não é um adeus 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 Isso não é um adeus 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 Amor, não faz isso, por favor, não desiste assim Eu peço, por favor, não desistir de mim Me escuta se ainda me ama O nosso amor é bem maior que essa distância Eu te amo, você sabe Mas não adianta se ilugir Não tem outra saída Que não seja desistir Eu sei que um dia a gente vai se ver de novo Sim, eu sei, tenho fé, Deus vai ouvir o meu pedir Eu sei Eu sei Você não entendeu, também queria acreditar Mas eu tive que ir embora, você tem que aceitar Tudo que foi, já era Por favor, não me espera que eu não vou voltar Volta, volta Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Eu sei que um dia a gente vai se ver de novo Se eu sei, eu sei, tenho fé, Deus vai ouvir o meu pedido Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Você não entende, eu também queria acreditar Mas eu tive que ir embora e você tem que aceitar Tudo que foi, já era Por favor, não me espera que eu não vou voltar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Sei que a gente já tá bem numa boa Os dois namorando com outra pessoa Mas nunca consegui parar de pensar Como seria Como seria Como seria se não me deixasse sozinha naquele dia Deixei uma carta com minha amiga e nela dizia Pra me encontrar Pra me encontrar se achasse que vale a pena esperar Voltar E por nosso amor ia voltar É, pois é, não sei se vai acreditar Mas eu preciso te contar Eu fiquei sabendo hoje Por isso que vim te chamar É que naquele dia Sua melhor amiga Disse que me amava e não me deu sua carta A gente namorou E o tempão passou Mas ela esqueceu Vacilou, não jogou Sua carta fora Achei E tô lendo agora Sua carta fora Achei E tô lendo agora É Como seria se não me deixasse sozinha naquele dia Enchei uma carta com minha amiga e nela dizia Pra me encontrar, se achasse que vale a pena esperar Eu voltar e por nosso amor ia lutar É, pois é, não sei se vai acreditar Mas eu preciso te contar Eu fiquei sabendo hoje Por isso que vim te chamar É que naquele dia, sua melhor amiga Disse que me amava e não me deu sua carta A gente namorou e um tempão passou Mas ela esqueceu, vacilou, não jogou Sua carta fora Achei e tô lendo agora Sua carta fora Achei e tô lendo agora Agora não adianta mais Você pra mim já era, pra mim tanto faz Outro alguém me espera Agora eu já tô em outra Da tua bad eu tô de boa Cê lembra quantas vezes eu chorei Cê lembra quantas vezes te esperei E cadê você? E cadê você? Agora não adianta mais Agora não adianta mais Agora não adianta vir chorar Você que me ensinou a te deixar Desencana e deixa eu ser feliz Agora sente o gosto do que eu senti Essa é a lei Essa é a lei E o que se faz se paga aqui Como pode? Como pode? Não tô entendendo, tá chorando aí por quê? Não foi você quem disse que era pra eu te esquecer Como pode? O mundo gira até nunca mais E boa sorte Agora sente o gosto do que eu senti Essa é a lei E o que se faz se paga aqui Como pode? Não tô entendendo, tá chorando aí por quê? Não foi você quem disse que era pra eu te esquecer Como pode? O mundo gira até nunca mais E boa sorte Boa sorte O mundo gira até nunca mais Agora não adianta mais Você pra mim já era pra mim, tanto faz Outro alguém me espera Agora eu já tô em outra Da tua bad eu tô de boa Cê lembra quantas vezes eu chorei? Cê lembra quantas vezes te esperei? E cadê você? E cadê você? Agora não adianta vir chorar Você que me ensinou a te deixar Desencana E deixa eu ser feliz Agora sente o gosto do que eu senti Essa é a lei E o que se faz se paga aqui Como pode? Como pode? E não tô entendendo E não tô entendendo Tá chorando aí por quê? Não foi você quem disse que era pra eu te esquecer Como pode? Como pode? O mundo gira até nunca mais E boa sorte Agora sente o gosto do que eu senti Essa é a lei E o que se faz se paga aqui Como pode? Como pode? Como pode? E não tô entendendo Tá chorando aí por quê? Não foi você quem disse que era pra eu te esquecer Como pode? Como pode? O mundo gira até nunca mais E boa sorte Boa sorte O mundo gira até nunca mais O mundo gira até nunca mais